Um homem, identificado até então como Francisco e que seria vendedor à prestação, foi assassinado no bairro do Guamá, na confluência das ruas Augusto Correia e 3 de outubro aqui em Belém. Ele vinha de moto e quando saiu da 3 de outubro para entrar na Augusto Correia, emparelhou com a moto dele uma outra moto, dois homens, o que vinha como passageiro, sacou de uma pistola e disparou sete tiros, atingindo cabeça e peito da vítima. Foi morte imediata, ele caiu da moto, já morto. Os criminosos fugiram, a PM fez algumas incursões na área, não prendeu ninguém. Vai ser instaurado o inquérito pela seccional de polícia civil do Guamá. O corpo foi removido para a necrópsia no IML. Notícias de Polícia, reportagem a Maurício Vera.